galerinha é o seguinte no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal que é desenhar inscritos e essa série faz muito tempo que eu não faço ela tá meio esquecida mas hoje finalmente eu consegui achar o ganhador e agora eu tô fazendo aqui o desenho do ganhador e galerinha antes de começar esse desenho inscritos eu quero agradecer a todos vocês por se inscrever no canal porque a gente conseguiu bater uma meta de 10 mil inscritos então eu agradeço muito a vocês que são inscritos a gente tá já com 10.500 inscritos e tá aumentando então tomara que aumente cada vez mais e muito obrigado a todo mundo que se inscreveu deixou joinha e mostrou para o seu amigo o meu canal e então galerinha o ganhador de hoje foi o guito e galera é ele ganhou o sorteio de hoje e eu já comecei aqui o desenho dele é já fiz o rascunho pra ficar mais dinâmico vídeo então é o que falta aqui é só é passar o contorno e pintar né então vamos lá começar a pintar mas antes eu quero pedir pra vocês e no canal do guito porque o sorteio ainda não acabou se você não ganhou é infelizmente esse vídeo não vai ser do seu desenho né obviamente mas se você não ganhou você pode ganhar no próximo sorteio e galerinha pra participar do sorteio é é deixa eu ver uma outra fruta você vai ter que digitar já foi laranja já foi batata batata nem é fruta já foi laranja já foi batata agora vai ser vai ser morango a próxima fruta agora é morango galerinha digita aí morango nos comentários que você vai já tá participando e galerinha pra você participar você tem que ter a foto da sua skin no perfil tá do seu canal então igual o guito aqui ó o guito como vocês podem ver ele tem a foto da skin dele no perfil então vocês tem que fazer isso também porque senão eu não vou saber qual é a sua skin eu não vou poder desenhar então é um dos requisitos é você ter um canal e ter a sua skin na foto de perfil então se você quiser tirar uma print lá no minecraft coloca no perfil que já vai poder ganhar o sorteio galerinha pra o próximo sorteio o próximo desenhando inscrito acontecer o guito tem que chegar a mil e quinhentos inscritos então ele tem que quando ele chegar a mil e quinhentos inscritos eu já vou lançar o pra o resultado do próximo sorteio então vai no canal dele que vai estar aqui na descrição se inscreve e ajuda ele a chegar a mil e quinhentos mil e quinhentos inscritos ele tá com mil e quatrocentos e quarenta e sete falta muito pouco pra ele chegar mil e quinhentos eu sei que vocês conseguem então vai lá no canal dele se inscreve pra ajudar ele então vamos lá sem enrolação terminar o desenho dele é eu vou começar a contornar aqui com a é contornar o contorno contornar aqui é o desenho com a tinta preta mais escura e aí eu já vou acelerar o vídeo pra ficar melhor com pra vocês então eu já volto beleza galerinha acabei de fazer o contorno aqui e agora só falta pintar então vamos lá pintar porque porque eu tô com pressa feita e minha caneta vamos lá e aí e aí beleza galera acabei de terminar aqui de pintar e ficou assim é o desenho do guito então é não ficou tão elaborado mas é o máximo que eu pude fazer pro guito então espero que vocês tenham gostado e espero que o guito tenha gostado desse desenho que eu fiz pra ele galerinha então lembrando que pra participar a próxima fruta é morango então digita morango aí no comentário nos comentários e aí quando o guito bater quinhentos mil e quinhentos inscritos a gente vai fazer os terceiros sorteios da série desenho de desenho inscrito então com isso espero que você tenha gostado até a próxima e e aí